Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eita, que lugar estamos, hein? É um lugar bem diferente Sim galera, primeiramente eu quero vos agradecer-vos Nossa, eu tô bem português, hein? A todo apoio que vocês deram aí no último resumo Incentivando, dando dicas aí E galera É, eu acho que a gente tá indo em caça do que? De uma deusa grega Rapaz, onde será que a gente vai, hein? Não sei Será que a gente vai achar essa deusa? Tamo quase chegando, né? No local, tem um riozinho aqui na frente, olha que da hora Ali, começa aqui Vai até lá, né gordinha? Legal Nós já viemos aqui no... Caraca, acho que foi no segundo ou quarto resumo Do nosso canal Há muito tempo atrás Num evento E nesse lugar que a gente vê, tá indo agora, né? Nós já viemos com dois amigos Há muito tempo atrás Mas eu tava gravando com o celular Então, a qualidade Não era tão boa assim, né? É Graças a Deus Agora temos uma câmera E podemos realmente Mostrar pra vocês O quão legal Esse local E chegamos, velho Galera Olha o tamanho Disso Nós já viemos, né? Como eu disse Mas sempre que você vê aqui E vê o tamanho disso, cara É impressionante Olha isso, galera Olha a altura Né, gordinha? É enorme A gente não queria falar pra eles também Que a gente tá na Grécia, né? A gente não tá mais nos Estados Unidos Ah, é verdade É Olha isso, gente Que louco Muito irado Muito mesmo Se você é membro É de graça Você pode ser membro do local Ah, adultos pagam seis De quatro a dezessete anos Paga quatro E abaixo paga nada E acima de sessenta e dois anos É quatro dólares também E aqui são os horários, ó Se vocês quiserem vir aí, ó Esses são os horários Do local É um local muito legal Tô animada É Bora Bora lá Agora sim Entrar Nos divertisseiros Gordinha, finalmente Achamos a deusa Gente, olha essa coisa gigante Uma coisa rapidinho, galera Na parte do museu Nem tudo a gente conseguiu gravar Porque não é permitido Né? Sim Na verdade fizemos uma coisa Contra as pegas Uma parte a gente não gravou Outra parte a gente gravou, galera Mas, enfim A gente tentou gravar o máximo que pôde Aqui, baby Foi gravado o filme Percy Jackson O ladrão de raios Uma pequena parte foi gravada aqui Nesse setor, ó Onde tem essa porta gigante E aqui Nesse setor aqui E não lembro se tem isso No filme Porque eu não assisti Você também não assistiu, né? Não E acho que também tem um filme Chamado Paternal Que é bem conhecido também Então é isso, galera Tamo aqui nesse local da hora A gente já veio aqui, né, Gordinha? Sim Mas agora com a câmera Ficou muito mais legal as imagens Ficou irado Galera, só vocês vindo aqui Pra vocês terem noção Da altura Eu vou chegar perto Da estátua Tem uma serpente aqui embaixo também Uma serpente Tá vendo? Mas se liga no tamanho da altura, gente Eu tô aqui Olha isso Se você vier em Nashville Venha no? Parthenon 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 Falei certo? Falei Eu acho que sim Mas venha que é muito legal E não é caro Não é caro Você não vai gastar muita grana E vale a pena Olha o tamanho desse escudo, gente Muito louco, cara E não sei se vocês repararam Mas no escudo Em volta dessa linguinha Tem vários guerreiros batalhando Deuses batalhando Exato Muito, muito da hora Eu não sei se vocês conseguiram ver Mas a parte de trás Do escudo É colorido E também com deuses batalhando Não é isso? Deuses e gigantes Muito da hora, cara Muito da hora, gente E o detalhe Se liga no tamanho Até onde vai a cobra, galera O rabo da cobra Vem até aqui Até ali Imagina essa cobra Dentro de casa, baby Tô legal E aí Abertura 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 Que cara masculo Ai baby eu gostei Amor para Ui Estamos agora onde, gordinho? Uma lojinha de lembrancinha Que tem aqui dentro mesmo do local Ó, tem canecas Bem baratinhas, né amor? 11 dólares cada uma Baratinha, né amor? Ó Pra nós isso é caro, galera Uma blusa do Paternum, 18 dólares Olha isso Quanto? Boa pergunta 32 dólares É isso aqui, galera Por 32 dólares Tá barato, né? Sim Ah, como lembrança? Sim Sim, eu acho que compensa É, esse sim Mas a canecas é por 11 não E nem a blusa é por 18 Tem uma versão menor É, por quanto? Por 13, ó Olha que daorinha, galera E tem uma estátua por 13 Ó, uma estátua por 13 51 centos A Abby vai escolher uma dessas coisinhas E ela vai fazer Faz aí Uau Olha aí, gente Que louco Olha aí, galera Pronto Agora tem uma lembrancinha do Paternum Uau Que legal Isso é muito legal Obrigado Onde está a estátua? Aqui dentro, galera Olha o teto Olha isso, galera Olha isso, galera Uau Que horrível Super impressionante Detalhe Aí você vem até aqui, ó Até aqui, agora quando descer Que lugar lindo Vale a pena as pessoas virem? Com toda certeza Tá Tá fraco, né? O negócio é assim Sim A Abby tá cansada, gente Super cansada E galera, olha a lateral Do negócio Coisa linda Né, gordinha? Sim, esse edifício é muito lindo Mais que eu? Não Vindinho gostoso Ah, geralmente Quando a pessoa Faz esse som Esse alívio É quando ele solta um peidinho Segunda-feira, baby Essa Pô, galera Esperamos que vocês tenham gostado Do que a gente fez no sábado Foi muito divertido pra nós Esperamos que tenha sido Um pouquinho divertido Pra vocês no vídeo O rolê foi super irado Amei Me diverti muito Mas olha só, baby Eu tô assistindo os vídeos na internet Uhum E eu vi um vídeo assim De uma hamburgueria Sei lá No Panamá Cara, eu fazendo regime E o Sandro lá do Família Trapo Fazendo essas Essas comidas loucas e gostosas Olha só, eu quero agradecer a Abby também Sim Por todo mundo que chegou aí Pela indicação dele Ele é nosso amigo Há muito tempo já E cara, muito obrigado Pra quem não conhece O canal do Família Trapo Eles moram no Panamá Eles têm uma hamburgueria lá Eles mostram a vida aí no Panamá O dinheiro do Panamá também é o dólar Uhum Eles mostram preço de gasolina Mostram tudo E se vocês querem conhecer um pouquinho mais do Panamá Eu vou deixar o link na descrição E em algum lugar aí na tela também vai estar aparecendo aí pra vocês clicarem E se inscreva no canal deles Que eles também estão rumo aos 20 mil inscritos como nós Dê dicas pra eles Dê like pra eles Views assim como eles estão ajudando a gente E outra coisa galera Você que foi lá Conheceu o canal do Família Trapo Se inscreveu Nos comentários Do último vídeo dele Coloca qual hashtag Gordinha Hashtag Vindo Casal América Daqui a pouco a gente vai pra academia Continuar a nossa sequência na caminhada na batalha E quando a gente voltar da academia Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei Que eu vou começar a tomar hoje Uhum Vai ser super interessante E vamos assalar o preço também Tá bom A gente tem algumas coisinhas pra mostrar pra vocês Que a gente comprou no final de semana Para eu tomar e ficar forte Vamos começar pelas barrinhas, certo? A gente não sabe o preço delas, infelizmente A primeira delas que a gente está comendo é essa aqui ó A do Mil Vili Portain Que é de amendoim, chocolate o escuro e amêndoas Fiber One de Oreo Seria mais ou menos, galera, uma sobremesa também pode ser Uhum E aí você substitui aquelas gorduras que você come de sobremesa E come uma barrinha dessa E tem bastante proteína também E tem esse aqui de caramelo com amendoim, certo? Isso Preço não é tão caro, não lembra exatamente, né gordinha? Mas na próxima a gente grava com toda certeza pra vocês Galera, eu comprei algumas coisinhas Galera, isso aqui é o Whey Protein que eu comprei Uhum De... Cookies and Cream Que é bolacha e creme Basicamente Oreo, né? Exatamente Bom, e eu comprei além do Whey Protein Eu vou mostrar... Já vou mostrar o Whey Protein pra vocês Eu comprei isso aqui, galera, ó Que é o que, gordinha? É colágeno Serve pra quê? Para a pele não ficar fláceira e caída E também ajuda pro joelho, pro cabelo, pra um monte de coisa Uhum O preço dele, galera, custou exatamente 13 dólares, 14 dólares por aí E deve durar aí um mês Mais ou menos E também compramos essa chequeira da marca Blender Bottle, ok? E custou 8 dólares E ela dá pra quantos ml, baby? Fala pra eles aí Dá pra 400 ml É, galera E o Whey Protein, gordinha, fala pra eles qual que é a marca? BPI Sports Tá aqui, ó BPI Sports Tá vendo, galera? E... O que eu falei de... Cookies and Cream, ok? Esse pote dá pra quanto tempo? Fala pra eles Dá pra mais ou menos um mês E custou, galera, 22 dólares Dólares Estava em promoção Bom, galera, esse foi mais um resuminho pra vocês Amanhã Saiam ser a prova da hora que a gente fez de umas batatinhas aí do mundo Então vocês tem que ir lá assistir pra saber o que vai ser amanhã E, gordinha, pra quem assistiu até aqui, qual que é a hashtag pra deixar aí nos comentários e dizer o que acharam do vídeo? Hashtag deusa de ouro Sim, aquela coisa bonita que a gente viu lá Deixa aí nos comentários Que é nóis, que heróis Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like e favorita Compartilha com todos os seus amigos, se inscreva no canal se você chegar agora E ativem as notificações ou no sininho ou no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos Porque, sim, o YouTube não está enviando pra quem não ativa essas notificações, ok? Sigam as nossas redes sociais, os links delas estão na descrição Sim, que a gente está mostrando o nosso processo, moleque É... Não vai dar o quê? Não vai subir ninguém na água É nóis É nóis Tamo junto Misturado E... Tchau 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 Tchau